Boa tarde a todas e todos. Vamos dar continuidade ao nosso café internacional, especificamente na sua sexta edição. Eu tenho alegria, então, de falar aqui do Maranhão para você que vai nos acompanhar ao vivo ou eventualmente assistir a gravação. Então é boa tarde, é bom dia, é boa noite, é boa madrugada, a depender do horário e do curso no qual você se encontrar. Eu me chamo Thiago Alisson Cardoso de Jesus, sou professor adjunto 1 aqui na Universidade Estadual do Maranhão. Estou diretor do curso de bacharelado em Relações Internacionais, um curso recém-criado na estrutura curricular de nossa universidade e que pretende, portanto, ser visionário porque é o primeiro curso do Maranhão, dos pouquíssimos do Nordeste, precisamente considerando a concentração dos cursos de RIs no âmbito do eixo sul-sudeste. E nós estamos em uma região que é uma região de Porto, que é uma região também de diversos empreendimentos econômicos, que também situa-se à base de lançamento de Alcântara e também uma região de um multiculturalismo intenso, de comunidades tradicionais quilombolas, indígenas. E temos, portanto, aqui também um litoral belíssimo, quem, portanto, não conhece, está convidado a conhecer. Então, logo a pandemia cesse, queremos também encontrar todos vocês para tomar um café presencialmente, mas também observar que há nessa região uma potencialidade cultural, econômica, política, estratégica para esse curso que está a ser implementado e que já será ofertado na próxima edição do nosso vestibular. Bem, então, para a tarde desse dia, 1º de dezembro, ainda no contexto da pandemia, de hiperconectividade, eu quero, então, cumprimentar todas e todos, quero cumprimentar todo o nosso corpo docente, técnico-administrativo, alunos e alunas das diversas esferas da graduação, das especializações, dos programas de mestrado e doutorado de nossa universidade, na pessoa do nosso querido, magnífico reitor, professor Gustavo. Quero também cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando esse café internacional, de uma maneira muito especial, garantindo acessibilidade a todos, gerando a nossa preocupação da UEMA de gerar inclusão por mediações afirmativas e concretas. Então, quero cumprimentar todos e todas hoje, de maneira especial, na pessoa do Ricardo Barros, que está aqui, portanto, ajudando a nossa transmissão. Alegria, Ricardo, sempre bacana demais observar que cá estamos também tentando favorecer que todos e todas possam conosco conversar. Bem, na tarde, então, de hoje, no nosso café internacional, coube, então, a mim, um curso de curta duração, contextualmente situado, né, no âmbito do nosso projeto pedagógico de curso, nos seus diversos eixos de formação estruturante, interdisciplinar e de formação voltada à atividade profissional e complementar, e que traz à tona uma pauta que ela é constantemente renovada, é uma pauta aberta, é uma pauta multidimensional, que sempre permite diversas outras discussões. Na tarde de hoje, além desse curso de curta duração, nós teremos uma conferência com a professora Maria da Glória Gonçalves Aquino, que vai conversar sobre peticionamento perante a Corte de Direitos Humanos. E, para finalizar, uma conversa muito agradável em uma mesa de diálogos acerca do bacharelado em R.I. da UEMA, para pensar e intervir bem no mundo. E é justamente falando sobre esse mundo, em uma disciplina que no nosso curso se chama Mundo Contemporâneo, que nós queremos, portanto, pensar este curso de curta duração, para, então, aí garantir a quem nos assiste, quem vai nos assistir, o aperfeiçoamento adequado para, de fato, fazer pensar um pouco das relações tensas que são experimentadas tanto no âmbito global, quanto também regional, quanto também local. Então, o curso de curta duração, intitulado Relações Internacionais Humanitárias, Movimento Antidiscriminação e Agenda 2030 da ONU, será por mim ministrado, e nós vamos começar agora. Peço, então, que o nosso material seja projetado, para que a gente possa, então, acompanhar de uma maneira didática um pouco do percurso da tarde de hoje, neste primeiro momento que estamos, pois, a começar. Me chamo Tiago Alisson, falo, portanto, aqui do Brasil, mas quero, portanto, referendar uma experiência de internacionalização que pude fazer em um momento anterior à pandemia, lá na Universidade do Minho, situada na cidade de Braga, em Portugal. E lá eu pude, inclusive, além de participar de algumas bancas e assistir, e prestar também algumas conferências no nome de alguns seminários, inclusive continuados no contexto da pandemia, falando aqui do Maranhão, para Portugal, também no contexto da pandemia da hiperconectividade, eu pude, portanto, conhecer a Faculdade de Direito da Universidade do Minho, que é uma das poucas faculdades de direito na modalidade da licenciatura, e que tem como postulado, base lá, a premissa fundamental, a educação para direitos humanos. É uma perspectiva tanto estadista, quanto também no reconhecimento dos atores, sujeitos, ou configurações dos indivíduos internacionais. Trazendo à tona diversas pautas, como a pauta da mobilidade humana, que nós vamos chamar aqui no Brasil, precisamente, como refugiados, ou direito ao refúgio. A pauta também dos movimentos contra todo azar de discriminação e de intolerância. E que é uma pauta, então, que vai também configurar o que nós vamos chamar aqui de movimento antidiscriminação, e que, claramente, ela goza de uma natureza interdisciplinar. Ademais, também foi na Universidade de Domingo, que eu, particularmente, tive a primeira experiência, quando foi lançada a gira 2030 da ONU. Precisamente, a construção e a eleição dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, objetivos para o milênio. Metas que foram estabelecidas ao final da década passada, para que fossem, pois, atingidas até 2030. Já estamos, então, neste percurso. E a pergunta que nós fazemos, enquanto comunidade acadêmica internacional, porque a UEMA faz parte, também, desta rota, a UEMA é universidade, também, parceira da Agenda 2030, ao lado de diversas outras instituições públicas e privadas, terceiro setor e entidades não governamentais lá do Censo, comprometidas, pois, com a implementação desses objetivos, que são inúmeros, né? Os famosos ODS. E a ideia é, justamente, trazer à turma que é uma agenda propositiva, muito mais do que uma reflexão descomprometida e um proselitismo de quem almeja trazer salvação para o mundo por meio de meras reflexões jogadas, a ideia é que nós tenhamos, pois, uma rede pública de cooperação para, de fato, fomentar estratégias jurídicas e políticas para afirmação, para preservação e para reparação de direitos violados, né? Então, se preserva, prevenindo, com efeito, violação de direitos, se afirma quando direitos já foram violados e se repara quando direitos violados venham a gerar passivos indenizatórios, considerando as repercussões da violação de direitos. Isso passa por diversas frentes, desde as questões no âmbito do que foi chamado no Plano Internacional de Estado em Constitucional de Coisas, a exemplo daquilo que se observou na Colômbia e também para o Brasil, tanto em matéria carcerária quanto também em matéria ambiental, passando também por uma questão de discussão de pobreza estrutural, de violência estrutural, de fome, de miséria, de saneamento básico, de cidades inteligentes, de água potável, de acesso às necessidades básicas humanas, mínimas, né? Então, é nesse contexto que situa a nossa fala na tarde de hoje. Bem, chama atenção, então, para um prelúdio. Caminhando por um museu, e essa foto foi por mim tirada, a minha inquietação para todos vocês seria o que é ser singular, ou como preservar o singular, ou como afirmar o singular em meio a um coletivo. Como preservar direitos, quando ainda o discurso que se existe é de uma maioria, tendo assento ou não no âmbito da Organização das Nações Unidas, ou uma maioria no âmbito das relações entre indivíduos particulares, decidem, portanto, o contrário. Talvez a gente tenha emergido no âmbito de algumas relações humanitárias ditas democráticas no plano internacional, a partir da qual a construção do consenso passa por uma democracia de maioria. Aquilo que a maioria, portanto, definir, a minoria resiliente deve, portanto, baixar a cabeça e aceitar. A premissa é perguntar o que é singular no coletivo. Ainda que a maioria decida, como preservar e afirmar direitos para todos e todas em meio, portanto, a uma coletividade? Como afirmar singularidades em meio a uma multidão? Como proteger peculiaridades em meio a um grupo maior de indivíduos, pessoas e instituições? Como preservar relações internacionais humanitárias concebidas globalmente sem violar direitos no âmbito local? Essa pergunta, então, é uma pergunta que eu provoco todos vocês, porque esse também é um escopo do bacharelado em relações internacionais. Nós queremos, inclusive, romper com uma espécie de compreensão que o curso de RI apenas lida com as relações entre estados. O nosso curso, ele almeja formar holisticamente, inclusive para pautas que são pautas inegociáveis. E afirmar a singularidade em meio a uma multidão é se comprometer com a afirmação de direitos. E a afirmação de direitos ao gênero humano, que é a premissa fundamental para que, de fato, se conceba a própria ontologia ou a própria razão, a própria justificativa da existência de um Estado. Então, é nesse contexto, nesse prelúdio, tentando, portanto, provocar vocês, nessa foto que me chamou a atenção, no museu que eu pude visitar, à beira do Rio Douro, é que eu quero, portanto, iniciar a nossa fala no nosso minicurso. Queridos, a nossa análise é contextualmente situada com efeito que se traz à tona. É um tempo de desassossego, é um tempo de crise, de paradigmas, para homenajar o professor Boaventura de Sousa Santos, que é, inclusive, professor dessa universidade, porque recebeu da UEMA o título de doutor Honores Causa, em 2019. Pude, inclusive, comparecer às cerimônias. E essa crise de paradigmas, conforme Boaventura de Sousa Santos, é uma crise que não significa rupturas, mas inúmeras continuidades. Diria a Boaventura de Sousa Santos, salvo o menor juízo, com uma liberdade cátedra e também poética, para, então, parafraseá-lo, que o paradigma novo não há portanto de fazer morrer o paradigma antigo, mas, com efeito, o paradigma novo seria uma continuidade, não numa perspectiva de linearidade, mas de simultaneidade, de coexistência com paradigmas velhos. É por isso que a crise de paradigmas em estados democráticos é acompanhada por diversos conflitos de ideologias. E aqui eu visito, por exemplo, cientistas políticos e filósofos, inclusive, para o campo das ciências, como Miguel Reale, que também é um teórico para introdução ao estudo do direito, que vai sinalizar que nós vivemos em um conflito de ideologias. Conflito esse de ideologias que, por vezes, pode ser, inclusive, um tanto que nocivo, na medida que se apregou a que um pensamento, uma filosofia, uma teoria, uma ideologia venha, portanto, a prevalecer sobre tantas outras. A nossa dificuldade de dialogar com o tempo presente reflete a própria dificuldade de perceber a totalidade dos nossos tempos. Com a fé, me parece que nós corremos sérios riscos de acontecer conosco aquilo que Benjamin chamou de apagamento da memória. Aquilo que Ana Arendt também vai trazer à tona, sobretudo nas origens do totalitarismo, verificando aí a tentativa da supremacia da raça ariana que eliminou e gerou um genocídio que nós já sabemos e que foram abatizados por holocausto e tantos outros holocaustos que não foram assim renomeados, nós podemos naturalizar a barbárie ou a violência. E, ao mesmo tempo, tentar justificar que é cultural, como se isso eventualmente justificasse também as nossas irresponsabilidades, gerando eventuais cláusulas de eternidade para aquilo que, na verdade, é uma constante e uma permanente violação de direitos. Com efeito, olhando para a Boaventura de Sousa Santos, utilizando Miguel Reale, dialogando com Benjamin, dialogando com Ana Arendt, eu consigo conceber, com Ulrich Beck, com Castel e Antony Giddens, que, com efeito, os Estados estão inseridos em uma contemporaneidade de riscos e inúmeras incertezas. Nós vivemos aquilo que Ulrich Beck chamaria de sociedade do risco. E compreenda que é uma sociedade do risco e eu somo a essa caracterização aquilo que Gui de Boch chamou de sociedade do espetáculo. Então, nós estamos vivenciando riscos, incertezas, que, quando são mal gerenciados, geram, de fato, diversos danos colaterais, como diria um baú, que são verdadeiras tragédias anunciadas. Porque eles escapam do controle, do gerenciamento de conflitos que os Estados poderiam ter. O plano das relações internacionais contemporâneas são, o plano contemporâneo das relações internacionais é um plano tenso, é um plano extremamente denso, é um plano de muitas coalizões, é um plano que, ainda que se pare em rede de cooperação, há alguns que têm melhor assento e maior poder de voto, de barganha, poder econômico, político e bélico, é uma história de guerra e paz que nunca, portanto, cessou do que outros. E é nesse contexto, então, que a gente consegue vislumbrar um pouco daquilo que Calpoper permite. Esse curso quer fazer pensar. O curso de RI quer formar internacionalistas ou profissionais em RI ou bachareis em RI que discutam cientificamente o cenário internacional ou a ambiência internacional, porque o cenário parece algo do mundo do teatro, né? Por vezes, ele pode ser também forjado. Então, uma ambiência de inúmeras relações de poder. O nosso curso de RI quer, então, provocar a fazer ciência engajada. É por isso que a minha fala também tem um sentido científico e, claro, na condição de diretor de um curso de bacharelado em RI, de uma universidade estadual como é a nossa, não poderia ser diferente. Então, nós queremos, nessa tarde, nesse curso de curta duração, compreender as relações internacionais e as múltiplas relações que elas possuem, né? E, com efeito, pensar essas repercussões em uma aplicação. Em que sentido? Provençor em uma aplicação no âmbito dos sistemas protetivos de direitos humanos. E, claro, que olhando para o nosso tempo, nosso chão, nossos dilemas, nós olhamos para o sistema interamericano de direitos humanos, claramente, sem embargo, sem novidade, sem se eximir da necessária afirmação dos sistemas regionais de direitos humanos, tanto na Ásia, quanto também na África, bem como também na própria Europa. sempre tentando realçar o multiculturalismo e vislumbrar que precisamos gerar uma era da hiperconectividade, do espetáculo, tensa e densa, mas, ao mesmo tempo, propositiva para problemas que, em muito, extrapola as fronteiras geográficas e alcançam, portanto, o mapa mundial, alcançam, portanto, o território global. é nesse contexto toda a nossa fala, nessas preliminares, para, então, vislumbrar que lugar é esse que nós estamos ocupando, para, então, disso também conseguir falar. Bem, meu lugar da fala é o lugar de alguém que reflete, pensa em direitos humanos e também milita na área, não é? Então, ao mesmo tempo, como professor, eu também falo como pesquisador, como extensionista, como advogado, como cidadão e como pessoa. Então, eu convido todos vocês para que a gente faça um estranhamento a esse tema, para que a gente consiga falar novamente de direitos humanos, de seu alcance, de suas peculiaridades, de também discutirmos os diversos relativismos, bem como também colocar na pauta a forma como esses tratados, convenções, regras e acordos são executados a partir de um processo de internalização, sempre no sentido de afirmar direitos da pessoa, afinal, a pessoa humana é o titular e a destinatária ou destinatária das regras de poder, a pessoa humana é, inclusive, quem justifica a própria atuação do Estado em um tempo de desencanto e isso, portanto, vamos juntos falar novamente, não é? Então, eu peço muito, sempre que a gente permita mais uma vez falar sobre isso, porque um contexto brasileiro, precisamente, de polarização superficial, sem grandes discussões, só de direita e esquerda, bem ou mal, cidadão de bem ou não, ou bandido, compreenda que a nossa discussão fica muito rasteira, e não é isso que nós precisamos, e o mundo complexo atrai respostas complexas, a partir de hipóteses que também são sofisticadas e complexas, então, não dá com efeito para discutirmos problemas públicos complexos, que extrapolam as fronteiras geográficas nacionais, e que, portanto, atraem o olhar das relações internacionais com uma lupa apenas, com apenas um olhar, com apenas uma disciplina de olhar, mas com uma perspectiva, uma ótica interdisciplinar, talvez a gente consiga chegar um pouco mais próximo da complexidade do mundo depois contemporâneo. Falar, então, de direitos humanos nessa ambiência, é trazer à tona que esses direitos revelados gradativamente, paulatinamente, formam um todo, ao que se chamou, em Bueno, de unicidade, uma totalidade de proteção de direitos para toda existência humana, face à ingerência de indivíduos, de particulares, e face à ingerência do próprio Estado. O Estado, portanto, também no âmbito internacional, encontra-se limitado e os limites que se impõem para que os Estados não pratiquem arbitrariedades, abusos de poder e práticas de lesa humanidade são limites impostos para os próprios ordenamentos, ordenamentos estes oriundos do plano internacional ou do âmbito doméstico, dos próprios Estados que estão, portanto, por esses ordenamentos limitados. Há um conteúdo essencial que é o conteúdo de proteção da pessoa. E esta pessoa humana sendo afirmada, sendo preservada, tendo direitos violados, significados e, eventualmente, reparados, a fim de realçar uma proteção em concreto da pessoa. Certa vez, estava eu a caminhar por uma grande avenida da capital do Estado de São Paulo e eu li, portanto, ali numa forma de grafite a seguinte expressão. Chega de direitos, queremos efetivação. Chega de direitos, queremos efetivação. Eu não sei qual é a formação que aquele grafiteiro tem, mas compreenda que aquele grafiteiro me fez refletir que existe aquilo que Boa Ventura de Sousa Santos também já havia preconizado, um curto circuito histórico. quando nos diversos estados contemporâneos existiu, pois, um processo intenso de revelação de direitos e esse processo intenso de revelação de direitos não foi, pois, acompanhado pela emergência necessária das políticas públicas para a sua efetivação. Ficamos, então, entre o perfil oficial, normativo, ideal e o perfil real, cruel, concreto. que requer uma atuação incisiva do Estado para que eleja, para além da política partidária que se faz no âmbito doméstico desses Estados, a afirmação de direitos. As relações internacionais humanitárias pressupõem isso e a discussão de direitos humanos é uma discussão que extrapola muito o universo do direito, mas é uma discussão que, de fato, é humanitária justamente para a complexidade da pessoa humana e, portanto, requer um olhar da antropologia, da sociologia, da economia, da política, da medicina, da biologia, das engenharias, da arquitetura, etc. E compreender isso é perceber que nós estamos em dimensões de direitos humanos que se atrelam à complexidade das proteções que são oriundas dessas dimensões em uma ambiência de universo. É por isso que vai se falar, inclusive, da expressão universidade. Claro que aqui a gente aplica a ideia de academia, mas se eu quiser, se eu desejar aplicar a ideia de universidade ou de universalidade ao plano das relações internacionais, eu preciso conceber que existem pontos de convergência em meio àquilo que é diverso. E a esses pontos de convergência eu tenho a unidade que gera o nome universidade, que é a convergência que gera a unidade em meio a uma totalidade de diversos ou de complexos que nós não conseguimos, portanto, tornar homogêneo. Porque, por vezes, tornar homogêneo, criar uma cultura global, um padrão único, uma linearidade, talvez possa se assemelhar a uma ditadura que, portanto, vai, de fato, afligir, vai, portanto, violar, vai, então, invadir culturas, peculiaridades, singularidades, destituindo essas subjetividades. O grande desafio, então, é perceber que a proteção da pessoa humana em concreto se atrela, de fato, tal qual a foto daquele museu que tirei e há pouco demonstrei, a afirmação da dignidade atrelada à singularidade. Isso, afirmado em um meio coletivo, afirmado em meio a uma totalidade, globalizante. Por isso que se fala hoje em glocal, que seria um elemento global que não desrespeita o local, o menor. Seria, portanto, um instrumento de totalidade que não viola a particularidade. Seria, portanto, uma proteção glocal. Ao que me parece, Luiz Ferragioli em uma obra antiga chamada Soberania no Mundo Moderno, traria isso à tona, que seria uma tentativa, uma estratégia política e jurídica do âmbito internacional de atenuar as tensões entre o plano internacional e o plano, portanto, doméstico, para que um não prevaleça sobre o outro, mas que estejam em relação de complementariedade. Foi nesse contexto, então, que no âmbito das relações humanitárias, nós tivemos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um instrumento de proteção global. E para que ela fosse efetiva, era necessário que repercutisse em âmbito local, a partir de uma internalização de direitos no âmbito dos ordenamentos domésticos. A DUDH é, pois, uma expressão de direitos mínimos de seres humanos que existem sobre este planeta. É também um marco normativo internacional do próprio Sistema Protetivo das Nações Unidas. Gerou impactos, repercussões internacionais, porque passou a ser fonte para diversos outros tratados de direitos humanos, bem como também passou a ser uma premissa para a internalização de direitos no âmbito dos Estados, ou seja, a revelação em normas domésticas, no âmbito interno, no âmbito, portanto, local. É o local sendo, pois, pronunciado para a proteção de direitos fundamentais. O que se colocou na pauta, meus queridos, do nosso Café Internacional foi a própria discussão da eficácia dessa norma, a diferenciação entre o mundo real, oficial, e o mundo cruel, a vida como ela é, como diria o poeta brasileiro. A ideia é perceber que entre a previsão normativa e a efetividade há um caminho extenso, e os Estados, por vezes, por não trilharem bem esse caminho, podem ser coniventes na violação de direitos, e podem vir a ser condenados, como o Brasil inclusive já foi, em casos, por exemplo, de nação, em casos, pois, de violação de direitos que não foram reparados em tempo e de maneira efetiva, em casos, pois, que o Estado brasileiro não trouxe uma resposta em tempo hábil àquela violação de direitos. O problema para a Declaração Universal de Direitos Humanos é a ausência de suporte procedimental para que se judicialize esses direitos. A discussão se houve ou não houve genocídio, a discussão se houve ou não houve crimes outros de lesa humanidade, passa pela atuação interna dos Estados, por meio dos poderes constituídos para tal, como é para o Brasil, o poder judiciário, como também tem essa competência, ainda que atípica, o poder executivo. Também se coloca na pauta que diversos outros instrumentos tiveram a DUDH como fonte, entre eles o próprio Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é de 1966. Tanto o primeiro quanto o segundo foram, pois, aprovados em 1966 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É interessante que diversos mecanismos de monitoramento foram apregoados para o âmbito do sistema global e esses mecanismos de monitoramento ali apregoados serviram de embriões para o próprio delineamento dos sistemas regionais de proteção a direitos humanos. Meus queridos, as pautas são inúmeras e aqui elas estão. discutir relações internacionais humanitárias, movimento antidiscriminatório, extrapole muito as discussões sobre direitos de igualdade que nós ainda fazemos no plano interno de muitos estados nacionais, entre eles o Brasil, sobretudo aqueles que se declaram em textos normativos, como as constituições, como estados democráticos de direito. às vezes é interessante inclusive que se diga que alguns estados são apenas formalmente democráticos, já que direitos não foram assegurados para todos e todas. Chamo também a atenção que pautas como o direito a vida e a sua minoração e a sua atenuação, a sua relativização pelas práticas abortivas a serem descriminalizadas ou não em contraponto aos direitos reprodutivos que seriam portanto afirmados dados a mulheres, a discussão também aí na imagem da pobreza estrutural, a discussão do acesso das mulheres ou eventualmente das próprias discriminações de gênero por a questão também de etarismo, as discriminações da pessoa com deficiência, a discriminação também que sofre no acesso ao mercado de trabalho, ao serviço público, à população LGBTQIA+, dentre tantas outras questões. A questão ambiental, a questão da tortura, as ações afirmativas, eu lato senso, como mecanismos para reparação histórica de direitos. A própria análise também do combate ao trabalho com caracterização de trabalho escravo, que no Brasil se chamou de redução à condição análoga de escravo, a exploração da mão de obra infantil, o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças, adolescentes, mulheres, o tráfico de órgãos, o narcotráfico, compreenda também a própria dignidade de pessoas presas ou em situação de cássere, à questão ambiental, às liberdades públicas a sua totalidade, a exemplo da liberdade de imprensa, de opinião, de religião, o combate contra as diversas intolerâncias. Estamos a acompanhar a crise no Afeganistão, que é uma crise humanitária, que é uma crise que extrapole muito aquele país agora submetido a um regime político violento que muito diz em sua cultura, mas também muito diz de uma pauta humanitária global não bem dialogada, não bem assimilada, não bem internalizada, que reitero que o culturalismo não pode ser também visto como uma tese que justifica violação de direitos humanos. Por isso, o movimento antidiscriminatório entra na tóquia. Queridos, olhando, pois, para a América, compreenda a ideia de um sistema próprio, olhando para a nossa região, como expressão de um sistema regional de proteção de direitos humanos que bebe da fonte da DUBH. Esta configuração, ao lado do sistema europeu de direitos humanos, ao lado do sistema regional africano, e nesse contexto que a África do Sul é também esquematizada pelo reconhecimento desta nova variante do novo coronavírus, é interessante perceber que lá se reconheceu e, de imediato, se trouxe ao mundo essa nova variante cientificamente ali reconhecida e compreenda que isso é um movimento também de cortesia entre Estados internacionais preocupados com o enfrentamento a uma pandemia que só é pandemia porque afeta o globo terrestre. Interessante trazer à tona que, ao lado do sistema regional africano, o sistema interamericano que também não pode se deixar de falar desses três sistemas sem trazer à tona as expressões peculiares pelo mundo árabe quanto também naquilo que já alguns vão chamar de sistema protetivo asiático. Queridos, aqui é uma configuração regional. Aqui se coloca na pauta o glocal. Aqui se traz, portanto, à tona elementos que estão atrelados. o marco histórico inaugural do sistema interamericano de direitos humanos é a carta da OEA, Organização dos Estados Americanos, que é a Carta de Bogotá, de 1948. Ela foi aprovada na Nuna Conferência Interamericana e ali também se celebrou a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Essa declaração americana, ela, ao lado da Convenção Americana, que é de 1969, o Pacto de São José, da Costa Rica, é um importante instrumento de expressão regional para os estados, no que toca à proteção de direitos humanos. A Convenção americana, o Pacto de São José, Costa Rica, de 1969, ela entrou portanto em vigor em 1978, e após as ratificações por 11 países. É interessante que somente os estados membros da OEA têm o direito de se tornar parte dela. Ela ratificou a CADH em 1992 e, de fato, promulgou no ordenamento doméstico interno, no ordenamento doméstico, em 6 de novembro pelo decreto 678. Ela tem natureza de supra-legalidade para o Brasil, possui natureza coadjuvante complementar, vislumbrando que não pode substituir pelo próprio segundo conserando o que consta na CADH, não pode, portanto, substituir as jurisdições nacionais, mas deve, portanto, complementar, caracterizando uma subsidiariedade. Isso diz muito, porque é necessário que reste caracterizado a inação do Estado brasileiro, olha que interessante, de como também perceba que a atuação do Estado brasileiro está aquém na aplicabilidade da convenção para fins de jurisdicionalidade. Então, nesse contexto, a CADH, a convenção, só pode, portanto, ser aplicada e a corte acionada quando o Estado brasileiro ou nada faz ou faz mal feito, ou faz, pois, aquém. É nesse contexto, então, que nós temos uma grande gramática e tal qual, Ricardo, para fazer essa tradução em tempo real para nós, garantir nossa sensibilidade, muito, estudou, compreenda que existe uma gramática 1, B, A, B, como diriam os meus avós. E essa gramática, ela tem respaldo na Convenção Americana de Direitos Humanos e nas diversas outras convenções, acordos, tratados internacionais, na própria Constituição Brasileira, nas demais normas imprecisionais, que vão, portanto, voltar-se à proteção da pessoa humana. O que é mais interessante é que os Estados, ou seja, os sujeitos internacionais estatais, eles se comprometem a respeitar direitos e liberdades e garantir livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Olha só, interessante, Ricardo, movimento é discriminatório agora, sem discriminação alguma, por motivo de raça, co, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Esse é o primeiro artigo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu ouso falar que é a premissa, é o fundamento da Convenção, porque a Convenção destina-se a proteger a pessoa humana em uma ambiência que gera a responsabilidade dos Estados, que, portanto, ao assinar a Convenção, ratificando-a em seus ordenamentos, acaba, portanto, por se comprometer a respeitar esta gramática aberta que acaba, portanto, de anunciar. O artigo 2º vai, então, estabelecer que esses Estados-membros também se comprometem a adotar, no âmbito pós-interno, normas constitucionais, e as medidas legislativas que sejam necessárias para que esses direitos não sejam mera retórica, mero proselitismo, mas que sejam efetivos. É o texto, pois, da Convenção Americana. Gente, a CADH, o Pacto de São José da Costa Rica, ela tem como justificativa a própria condição humana. Isso está no seu preâmbulo. A sua estrutura é complexa, são 82 artigos, dividida em três partes. A primeira parte vessa sobre deveres dos Estados e os direitos protegidos, que foi o foco da nossa fala aqui nesse curso de curta duração, como agora há pouco acabei de pronunciar os compromissos que os Estados assumem ao ratificarem essa Convenção. E a parte 2, sobre os meios de proteção. A parte 3, os dispositivos finais e transitórios. A Convenção Americana, Tiago, ela tem algum limite? Tem. Não existe norma perfeita. O mundo ideal não existe. Então a ideia é vislumbrar que essa Convenção Americana, ela não bem declarou os direitos de cunho social, cultural e econômico, gerando apenas um artigo 26, que nós vamos considerar como um artigo dispositivo genérico, no qual os Estados partes comprometem-se adotar providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade de direitos que decorre de normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura. Compreendam, portanto, conosco que a ideia é perceber que além de se assegurar liberdade, é necessário que se fale de direitos sociais. A Convenção não se comprometeu com isso, mas transferiu a responsabilidade para os planos domésticos, para os ordenamentos domésticos, para os Estados membros, que, portanto, ratificaram e internalizaram a Convenção. Trago também à tona que o protocolo adicional de Sancelador, dialogando com diversos instrumentos internacionais específicos, vão integrar esse sistema e vocês vão então perceber que o movimento antidiscriminatório que vai desembocar na agenda 2030, que daqui a pouco falarei, ele tem diversos instrumentos, normas, rol de direitos que se comprometem na afirmação da pessoa humana. Desde instrumentos normativos que estão comprometidos com a abolição da pena de morte, no Brasil a pena de morte foi essa personalizada, bem como também os instrumentos normativos no âmbito das Américas para prevenir e punir a tortura, por isso é muito complicado exaltar a torturador, é muito complicado e por que não dizer também, pratica-se infração penal, quem portanto faz apologia à tortura, porque a tortura é crime, e nós fazemos parte inclusive de compromissos internacionais como Estado brasileiro que somos, como comunidade que somos, de prevenir e punir a tortura, a tortura está vedada no atual ordenamento, é crime inclusive hediondo, imprescritível, inafiançável, daí é uma regra que se aplica, não há como excepcionalizar essa regra, bem como também a convenção de Belém do Pará, que vai repercutir no Brasil com a lei Maria da Penha, é a convenção intra-americana para prevenir e punir e erradicar a violência contra a mulher, olha o movimento antidiscriminatório aqui também presente, em 99 a convenção intra-americana para eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, que portanto vai reverberar para o Brasil com os estatutos que vão portanto assegurar acessibilidade, mas não só isso, a preservação e a proteção da pessoa com deficiência, cuja nomenclatura não é portadora, nem pessoa com necessidade especial, né, e tampouco a pessoa pode ser reduzida à deficiência, a pessoa com deficiência, essa expressão correta que nós devemos inclusive internalizar em nossas práticas acadêmicas, a convenção interamericana também sobre desaparecimento forçado, a carta social das Américas, que é uma norma de soft law que vai portanto apregoar direitos fundamentais sociais, moradia, educação, a convenção interamericana sobre a proteção das pessoas idosas, garantindo envelhecimento sadio e digno, né, também aí ficando o pé contra toda discriminação por faixa etária, que nós vamos chamar de etarismo, a declaração americana sobre direitos dos povos indígenas, e eu convido vocês a olharem no Brasil uma jurisprudência, um caso que foi levado à apreciação chamada Raposa Terra do Sol, e vez ou outra atona com uma ideia do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, os povos originários, e aí cumprindo também que em 2016 a declaração americana vem à tona, e em 2013 e em 2013 a convenção interamericana sobre toda a forma de discriminação e tolerância, bem como também contra racismo, discriminação racial e formas conexas de intolerância. Racismo não é humor, racismo não é graça, racismo não é recriação, racismo é uma pauta inegociável, racismo independe da pessoa que pratica querer ou não, racismo é racismo, é prática, né, discriminatória e deve ser punida, está na pauta internacional, não é fetiche, não é mimir. Então esse nosso compromisso humanitário é também um compromisso de marco civilizatório. Aqui então uma provocação para então vislumbrar que os órgãos de proteção dialogam em muito com aquilo que a Convenção americana declarou como direitos que os Estados membros também se comprometeram a internalizar. Então a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela tem uma natureza também de postulação, uma natureza postulatória ou petitória e a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem aí, pois, uma função jurisdicional, suplementar, subsidiária, aquilo portanto que o Estado por inação ou de maneira inefetiva não conseguiu satisfazer no plano pois doméstico. Mexemos então em um grande movimento, não é? Em um grande bolo como diz o Bom Maranhense. Observe portanto que nós temos diversos processos decisórios e o que se coloca agora na pauta nessa reta final do nosso curso de curta duração é a execuibilidade doméstica desses julgados. Como que eles são internalizados e sobretudo como que eles são cumpridos, né? Quando o Brasil foi levado à análise internacional em virtude da inação e inefetividade no trato dos casos emasculados ocorridos no Maranhão e também no interior do Pará compreenda que a condenação gerou reparação aos familiares das vítimas por meio de uma ideia de indenização que infelizmente ela não foi posta para ser atualizada de acordo com a inflação a inflação aumentou e portanto a indenização não acompanhou, né? Porque aqui é apenas uma vírgula ou entre vírgulas. mas o Brasil ao ser condenado se comprometeu com parte da condenação em criar portanto um centro de proteção à criança e adolescente que fosse uma política pública intersetorial. Aqui no Maranhão nós temos o CPCA e compreenda portanto que isso é uma forma de garantir execuibilidade de julgados no âmbito portanto internacional. Se coloca na pauta também o controle de convencionalidade quando a gente começa a confrontar elementos de fora com a totalidade. Também se coloca na pauta normas de soft law que são perigo que são normas que vão ser compreendidas com meras recomendações mas são normas que protegem a pessoa humana e devem garantir a execuibilidade devem ser garantidas pela sua efetivação. São desafios para os estados contemporâneos. Também o desafio é a própria internalização porque no Brasil nós temos uma ideia talvez por desconhecimento ignorância ou por banalizarmos o mal que o plano internacional não nos contempla não nos satisfaz. Isso para a gente é muito sério na medida que se coloca na pauta que ainda que haja portanto uma previsão internacional é necessário que haja um instrumento normativo interno é o apego à lei o desconhecimento da força que as normas produzidas fora do Brasil como país como Estado nacional desconhecimento da força que essas normas também têm. Então o desafio é da internalização e também da construção multicultural das relações internacionais humanitárias. E aí você consegue vislumbrar que a agenda 2030 que o Brasil portanto se compromete a também desenvolvê-la e implementá-la no âmbito doméstico é um desafio emergente é um grito atual é um desafio que de fato nos coloca para pensar quais são os nossos compromissos como Estado quais são os nossos compromissos como Universidade quais são os nossos compromissos como cientistas com os diversos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Eu fico aqui a imaginar toda a ideia de governança que a agenda 2030 provoca a pensarmos. Os sistemas de complice com uma ideia de prevenção inclusive a própria judicialização que no Brasil é excessiva a própria ideia de segurança de direito de segurança cidadã a própria ideia de responsividade das instituições a preocupação com as questões ambientais com as questões climáticas com os acordos ante as mudanças climáticas a construção de cidades inteligentes o abastecimento de água energia o enfrentamento à pobreza estrutural que abarca alimentos fome vestuário que abarca a desassistência hospitalar em algumas regiões a pobreza menstrual que também está na falta que fala também de empoderamento para indivíduos com deficiência que discute a acessibilidade e sustentabilidade a ideia de culturalmente diverso socialmente injusto o eticamente correto quando se coloca na pauta também o desenvolvimento sustentável a partir de uma ideia de planejamento de gestão participativa e democrática a Gira 2030 nos convoca a fazer pensar com efeito uma ideia de futuro a Gira 2030 nos convoca a pensar com efeito qual é o nosso papel no mundo bem queridos então finalizando o nosso curso de curta duração para refletir vamos tentar Jonathan fazer a tradução desse cordel eu adoro cordel você gosta de literatura sim eu adoro literatura olha e esse cordel é um cordel de uma nordestina e fala sobre direitos humanos com uma pauta aberta não só para o mundo direito mas que tem espaço para o Inter para o Trans para o Multidisciplinar para a Gira 2030 para as relações internacionais humanitárias que se esperam nesse mundo tenso contemporâneo e me permitam apenas agora declamar este cordel finalizando nosso curso de curta duração para dar continuidade a nossa programação direitos humanos isto é fundamental é o direito de escolher ser ateu ou ser cristão é o direito de não se ver envolto em confusão ter a honra imaculada gozar da vida privada sem sofrer violação é o direito de exercer livremente a profissão é o direito de conviver de fazer reunião é o direito de se informar de não se ver processar por tribunal de execução direito fundamental está na Constituição é aquele sem o qual não existirá razão para se bater no peito e protestar por respeito se dizer no cidadão é o direito de existir e jamais ser molestado é o direito de ir e vir e também ficar parado é o direito de pensar de poder se expressar e não ser discriminado é o direito de se for preso ter seu corpo protegido e sendo acusado inocente e presumido é o direito de petição e também de certidão sem pagar o requerido é o direito de estudar de morar de ter lazer é o direito de trabalhar de salário receber é o direito de se aposentar quando o tempo chegar sem ter de se aborrecer é o direito de pertencer ao povo de um Estado é o direito de escolher por quem será governado é o direito de opinar de votar e protestar e de também ser votado são direitos da pessoa estrangeira ou nacional é o direito que não se doa se conquista afinal é o direito que não se vende é o direito que se defende ante qualquer tribunal nascem da inspiração dos direitos naturais do pensamento cristão e das lutas sociais vão ganhando dimensões somando-se gerações direito nunca é demais são direitos que o povo precisa então conhecer não digo nada de novo mas quero oferecer uma leitura singela que a moça da janela possa ler e entender não basta só quem saber cobrar para que não seja a lenda do que acabei de falar para quem se dirigir como lutar como agir a quem reivindicar eis porque é importante que todos se mobilizem do doutor ao estudante todos se conscientizem combater violações e desenvolver ações requer instrumentalização por isso este encontro esta aula inaugural o debate o contraponto e o diálogo fraternal para socializar a forma de se buscar o que é essencial policial professor jornalista e militante o tal terceiro setor gente de todo quadrante esse é portanto o nosso curso de curta duração eu agradeço todos e todos que estiveram aqui conosco e daqui a pouco nós voltamos com a nossa conferência com a professora Maria de Souza Glória Aquino Jonathan Rocha muito obrigado viu e até daqui a pouquinho e até daqui a pouco Obrigado.